e aí e aí e aí e aí e aí sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas quinta-feira de muita cobrança por parte do torcedor vascaíno muitos querem a demissão de zé ricardo antes que seja tarde olha que tem jogador vascaíno que pode pintar na colina conheceu o meu trabalho agora quero pedir aquela moral aquela gentileza de você está se inscrevendo aqui tem notícia e novidade todo dia do vasco clicou no botão vermelho tá inscrito meu muito obrigado deixa aquele likezão que fortalece demais e compartilha para geral fazendo isso você sempre estará ajudando aqui o nosso canal sim meus amigos mais uma partida ontem à noite a qual deixou o torcedor chateado e a pensar jornalistas como André Garoni esteve postando na sua rede social uma coisa que deixa o torcedor vascaíno o que que ele postou alex é o seguinte se o vasco repetir contra o flamengo nível de atuação dos últimos jogos vai sofrer uma goleada histórica falou mentira alex lógico que não o André falou totalmente a realidade se esse time apresentar o futebol dos últimos jogos pode preparar porque vai tomar muito gol porque olha você ter uma ferroviária com 72 por cento de bola isso é uma brincadeira com a minha cara você pegou da ferroviária mal marcado pelo juiz da forma que foi é uma piada você tem o melhor em campo disparado Thiago Rodrigues não é o goleiro do vasco não é o goleiro da ferroviária não é de deixar o torcedor chateado Thiago Rodrigues que vem numa crescente muito monstruosa é o São Thiago vem pegando tudo que ele possa pegar tudo também contra o Flamengo porque não olha infelizmente um jogo do Vasco muito ruim mais uma vez as linhas são muito baixas não faz marcação alta não pressiona infelizmente ó gol saiu pela individualidade mais uma vez do nenê colocando a bola com a mão ali na na cabeça de Raniel mas ó um time sem criatividade e a quem diga um time sem treino e tem torcedor pedindo a diretoria pelo amor de Deus enquanto é tempo mande Zé Ricardo embora é o que os torcedores estão pedindo e você deixa nos comentários essa teimosia do Zé Ricardo do jeito que está fazendo ali na qual ó ele mudou algumas peças ontem vamos lá ó mas o esquema não só mudou peça o Juninho foi jogado lá do nas áreas com coisa que o Juninho ponta Juninho não é ponta Barbosa fez a de Juninho e Zé Gabriel a de Barbosa muita mudança pouco futebol e outra coisa cá para nós esse Zé Gabriel hein meu Deus do céu é cada um jogador que veio parar no Vasco ultimamente que é decepcionante o torcedor quer o torcedor implora por um time competente cadê Carlos Brasil aquele time que você prometeu no final do ano em que o torcedor teria um time competitivo até agora estamos vendo infelizmente um time de bairro e notícia de agora a tarde que deixou a torcida vascaína antenada até porque muitos gostam do jogador Davidson outros torcedores não mas segundo a apuração do lance net o atacante Davidson como eu já tinha até feito um vídeo recentemente falando sobre isso não vai ter o seu contrato renovado com Palmeiras e vai ficar livre até o fim de junho ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e em apuração o Vasco pode ser um provável destino do atleta Davidson você a prova vinda de Davidson para o Vasco ele que fez o gol do tipo do título alvo verde meio maluco mas é vascaíno de coração você gostaria de Davidson no Vasco vamos aguardar as informações das próximas horas foto é que esquentou e muito essa negociação aí de Davidson e Vasco Palmeiras não querendo vamos aguardar agora aquela interrogação que fica sempre até que dia Carlos Brasil que nós vamos ter um reforço aí de peso de peso Alex é como falar assim um reforço que vai chegar vestir a camisa e vai jogar bem quando abre o olho enquanto é tempo porque ó a série B está quase aí na cara do bolso e o futebol que vem sendo apresentado por essa equipe é um Deus nos acuda forte abraço vamos que vamos